Pessoal, o apresentador do SBT, Celso Portioli, deixou os fãs bastante emocionados com um relato que compartilhou nas redes sociais após receber o diagnóstico de uma doença grave. E famoso ator foi encontrado sem vida após morte misteriosa e deixou os fãs chocados. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então pessoal, o apresentador do SBT, Celso Portioli, que vem enfrentando o tratamento contra um câncer na bexiga, foi às redes sociais e deixou os fãs bastante emocionados com uma reflexão sobre a importância de aproveitar a vida. Ele escreveu, é importante entender que o tempo é um recurso finito e precioso que não pode ser recuperado. É fácil se envolver em nossas rotinas diárias, sem perceber a rapidez com que o tempo passa. Mas é importante lembrar que o tempo é o nosso bem mais valioso e uma vez que passa, nunca poderá ser recuperado. E continuou, cada momento que passamos com amigos, familiares e entes queridos, é uma oportunidade preciosa para construir relacionamentos mais profundos e significativos. Às vezes, podemos ficar tão focados em nossas próprias vidas e objetivos, que nos esquecemos de que somos todos seres sociais e que precisamos uns dos outros para nos sentirmos completos. É importante valorizar as pessoas em nossas vidas e dedicar tempo para fortalecer nossas relações. E finalizou aí o apresentador do SBT. E agora, pessoal, o famoso ator americano, conhecido por interpretar personagens da série de filmes John Wilk, faleceu aos 60 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida de maneira misteriosa em sua casa na Califórnia. O ator americano Lance Reddick teve, infelizmente, a sua morte confirmada devido a causas naturais, segundo um representante do ator. E fica os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal.